E aí, jujubas! Eu tô aqui de pertinho pra gente ter uma conversa bem papo calcinha mesmo. Eu gosto muito de falar sobre isso com vocês, esse assunto de cuidados femininos, principalmente porque eu não tive essa conversa com a minha mãe, com a minha família, com a minha avó, talvez. Enfim, a gente não costuma muito conversar sobre isso e acaba sendo um assunto meio tabu, até pras mulheres mesmo. Eu nunca acostumei a trocar informação com minhas amigas mesmo, pra saber mais sobre o corpo, o funcionamento de cada uma, porque cada uma tem um funcionamento e a gente não troca experiências sobre isso. Então, por isso, eu achei super importante trazer esse tema hoje aqui pra vocês. E, principalmente, falar sobre a importância de visitar periodicamente o seu ginecologista e achar um ginecologista que te atenda, que te escute bem, principalmente, que entenda suas necessidades. E uma coisa que eu aprendi a muito custo foi, pergunte absolutamente tudo pro seu ginecologista, tá, amiga? Mas pergunta tudo mesmo, porque, às vezes, a gente tá sentindo algum sintoma e não tá ligando uma coisa com a outra e o ginecologista sabe fazer essa ligação, sabe? Esteja sempre atento aos sinais que o seu corpo te dá. E aí, conversa com o seu ginecologista sobre isso. Essa é a primeira dica desse vídeo, tá? Vai tudo se encaminhar melhor. Eu falo, principalmente, isso de perguntar sobre tudo, porque eu demorei muito tempo pra entender que eu tinha mais de uma opção de contraceptivo que eu podia optar, sabe? Eu comecei muito novinha a tomar anticoncepcional, ali, com uns 18 anos. E na minha família, o anticoncepcional, realmente, ele servia, né, pra todo mundo, pra evitar uma gravidez. Minha mãe teve filho muito nova e aí eu já fiquei preocupada, todo mundo preocupada. Então, esse foi o principal motivo que me levou a tomar anticoncepcional. Porém, eu não sabia que o uso do anticoncepcional poderia trazer algum efeito pro meu corpo mesmo. Eu só vim descobrir isso depois, com os meus 25 anos por aí. Eu acho que já faz um ano ou dois que eu tô sem tomar anticoncepcional. Só quando o médico percebeu os meus sintomas, que era baixo libido, queda de cabelo, vários sintomas que estavam atrelados ao uso do anticoncepcional. Então, só depois de muito tempo é que eu percebi que meu corpo tava dando sinais e eu não tava respondendo. E aí, quando o negócio tava bem feio, foi que o meu médico me mostrou outras opções, que eu podia optar por outros tipos de anticoncepcionais, que não tinha só esse. E assim, cada corpo é um corpo. Tem gente que toma, assim, anticoncepcional, a vida, as pílulas, né, e não sente nada. Eu, no caso, senti tudo que eu podia sentir e não sabia que isso era feito do anticoncepcional. Então, é bom a gente se informar. É bom a gente sempre procurar, pesquisar. Porque é o seu corpo, sabe? É engraçado me redescobrir aos 26 anos novamente, porque eu achei que já me conhecia de caba-ravo. Mas agora eu tô me redescobrindo novamente, aprendendo a perceber como o meu corpo se comporta com atividade física, como ele se comporta com boa alimentação. E tá sendo muito, muito legal, muito prazeroso acompanhar essa nova fase. E assim, nunca é tarde pra você viver uma nova fase. Aprendi isso nesses meus 26 anos. E esse processo, pra mim, foi uma coisa que me fez tão bem, me fez redescobrir tão melhor, que eu quero passar isso pra todo mundo, sabe? Eu quero falar, amiga, vai lá no seu ginecologista e procura outros métodos contraceptivos, que a gente tem várias opções no mercado. Não precisa ser só aquela pílula, já tá lá adaptada. Não precisa. Se te faz mal, se você sente algum sintoma, fala com o seu médico, conversa com ele. Porque existem vários outros métodos contraceptivos que não vão impactar no seu corpo, igual as pílulas podem impactar. Claro que cada um tem o corpo, mas vai procurar o que melhor se adapta ao seu, sabe? Hoje em dia a gente tem o DIO hormonal, o DIO de cobre e o implante. Então o negócio é você testar alguma coisa que você sinta confortável e ficar atento aos sinais. Você estando confortável, estando feliz, miga, se joga. Então se você ficou interessado em algum desses métodos que eu falei aqui, ah, Ju, surgiu a curiosidade de saber sobre tal, tem um site. E lá você tem informação sobre vários tipos de anticoncepcional de longo prazo, pra você tirar suas dúvidas aí a priori. E aí poder ir no seu médico ginecologista já perguntando uma coisa e outra, já sabendo mais ou menos o que você gostaria de experimentar. Que assim, gente, informação é tudo nessa vida. Quem tem informação, tem o mundo. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês acessarem e se informarem. E é isso, a caixa de comentários aqui tá aberta. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida que eu não expliquei, deixa aqui embaixo que eu quero saber, tá? E se você conhece alguma mulher que precisa ver esse vídeo, compartilha pra ela imediatamente, porque esse vídeo pode salvar a vida de uma mulher. É sério. Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.